Turma, hoje eu não tô sem tempo. Vou fazer um bagulho rapidinho. É, vai ser Vapti Groups. Você tem uma coelha em casa? Então personaliza ela, coloca o nome e dá de presente. Ou se não, vai ali fora rapidinho, compra uma coelha, bota o nome, dá de presente que você vai fazer rapidinho. Quer saber como é que é? Eu sei que você vai gostar. Então vem, bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Aperi, volve lá e subjetando pra mais um passo a passo. Tive um pedido pra escrever aqui, ó, nessa toalha angélica. Pra vocês verem que com o pet aplique, vocês podem não só trabalhar com tecido, mas pode até ser adesivar uma lata, uma toalha, um pano de prato. Vocês podem adesivar, entendeu? Aqui, ó, fazer o pet aplique aqui, a aplicação, aonde vocês quiserem. Então ela comprou essa toalha, uma toalha de banho e comprou uma toalhinha de lavabo, ó. Aqui a toalhinha de lavabo, eu vou colocar apenas a letra A. Foi ela que escolheu a cor, tá? Vou colocar aqui a letra A. E aqui, ó, eu vou colocar a palavra angélica, que é o nome dela. Vou centralizar aqui, bonitinho, direitinho, e tirar o papel termocolante. Todo mundo já sabe, né, gente? Como é que faz o papel termocolante, não é? Aqui, ó. Você faz as letras, depois chega aqui atrás do papel, ó. Vai desenhando sempre espelhado, tá, gente? Porque senão, se você desenhar assim, quando você colocar no tecido, a letra, ao invés de ficar assim, ela vai ficar assim. Tá? Ao contrário, tá bom? Então, sempre espelhado, sempre ao contrário, você vai desenhar. Depois, você pega o tecido, coloca o tecido aqui embaixo e passa o ferro. Ó, tem vários vídeos meus ensinando como é que você faz aqui com papel termocolante. Então, vou centralizar aqui e depois vou passar um ponto aqui, ó. Por quê? Porque se eu não passar um ponto aqui em volta, esse tecido, ele vai desfiar. Então, você põe um ponto caseado, ou você põe um ponto zigue-zague, ou você caseia a mão, também pode ficar bonito, com uma linha mais grossinha. Você faz aqui, ó, o bordado dele todinho a mão, tá bom? Então, vou centralizar aqui e já mostro como é que ficou. Já marquei aqui, altura, largura, tá? Agora, o que eu vou fazer? Adesivar aqui, ó. Já sei que a angélica tem que estar nesse meio aqui. Então, você dá um pique, ó, e puxa o papel pra ficar só a cola, ó. E você vai colocando, depois você vem e arruma tudo direitinho. Gente, quem quiser meus moldes, tem meu telefone aí embaixo, me acessa, liga ou passa um zap. Tá? Sou eu mesma que atendo. Quem quiser minha calculadora também, de precificação, também pode acessar embaixo. Tá? Eu explico tudo direitinho pra vocês, como é que é, mando vídeo de como é. Tá? Pra vocês adquirirem meus produtos, é só entrar em contato comigo aí, pelo meu telefone. Não tem o site, tem o Instagram, entra aí também em contato pelo Instagram, arroba ateliaclaudiovelasco, ou pelo meu Facebook, ateliaclaudiovelasco. Tá? Falar comigo é a coisa mais fácil que tem. Gente, é só pegar o telefone. E vamos lá, vamos produzir umas coisas diferentes. Gente, isso aqui fica muito bom pra você dar de presente, né? Fica um trabalho personalizado, né? De acordo com o que o cliente quer. Ó. Tá vendo? E sem muito trabalho, gente. Essas letras aqui, elas estão com altura de 6 centímetros. Elas não podem ser muito finas, senão não dá pra costurar, gente. Ó. Agora eu vou acertar as letras. E vou passar na máquina e pronto. Passei na máquina, gente. Acabou, ó. Aqui, ó. Angélica. Agora eu vou colocar essa aqui bem no meio. Esse A aqui bem no meio. E vou passar na máquina. E já mostro pronto pra vocês, ó. Vapte Vupte, não foi, gente? É isso aí, turma. Terminei. Foi Vapte Vupte. Só que eu não estou dando de presente. É a cliente que pediu. Então vou mostrar pra vocês como é que ficou a primeira toalhinha. Olha só a coisa mais fofa. Olha. Um asilo de Angélica. Viu? Rapidinho, você personalizou uma toalha de lavabo. Ó. Tá vendo? Não teve que escrever muita coisa. Quer dar um presente simples e baratinho? Uma toalhinha personalizada com a inicial da pessoa. É isso aí, uma toalhinha de lavabo. Fica show e a pessoa vai adorar e usar. Agora, você quer ver como é que ficou o nome completo? Então vamos lá. Olha. Angélica. Gostaram, gente? Ficou bacana? Ficou? Então. É isso aí. Só que aqui está do lado do avesso, tá vendo? Aí ficou o nome certinho. Como vai ficar espelhado? Olha. Aí. Ó. Tá vendo? Ficou ao contrário. Por que? Porque está espelhado, gente? Aí, ó. Angélica. Mas pra mim aqui está um espetáculo. Viu? Olha o lado do avesso. E olha o lado de jeito da toalha. Ficou lindo, não ficou? Diz que não ficou. Então, gente. Rapidinho. Um presente personalizado. Custa barato. Um pedaço de pano que você tiver em casa. E uma linha. Mais nada. Então, vamos aos beijinhos? Vamos. Carme da Paraíba. A Yara de Palmas Tocantins. A Ivete de Taruei, São Paulo. A Vera Resende de Taubaté, São Paulo. Gente. Beijo pra vocês. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Toca o meu sininho aí embaixo. E me acompanha no Instagram. Arroba a TVN. Cláudia Velasco. E os nomes. Liga pra mim ou me passa um zap. Porque eu vou ter o imenso prazer de atender e passar todos os direitos pra vocês. Minha calculadora também, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo, lindos. No coração de todos vocês. Foi. Mais bola.